Aí muitos me falam, como você conseguiu 14 mil inscritos aí fazendo apenas carro vlog? Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando mais um vídeo de carro vlog E dessa vez rapaziada, estou aqui para falar muito obrigado pelos 14 mil inscritos Que eu consegui no canal cara, consegui 14 mil inscritos com carro vlog no canal mano Só para fortalecer, fortalece demais, valeu Obrigado a todos mesmo de coração rapaziada, pelos 14 mil inscritos Eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar aos 14 mil inscritos fazendo carro vlog cara Do dia a dia, gravando meus dia a dia ali nos upgrades no carro Fazendo modificação, dirigindo os carros diferentes Obrigado mesmo de coração rapaziada, de coração mesmo Só tenho a agradecer por tudo E rapaziada, estamos começando esse vídeo aqui mais um carro vlog Acabamos de sair do trampo, estamos indo para casa Daquele jeito E vamos curtindo o carro vlog monstro, né Deixa eu ver o som Cara, 14 mil inscritos cara no canal, 14 mil Já foi para 14 mil e 12 inscritos cara Nossa, está crescendo demais Só tenho a agradecer a vocês que estão sempre fortalecendo de coração por tudo Muito obrigado, de coração muito obrigado mesmo Por tudo rapaziada, a molecada que está sempre me fortalecendo no canal Eu fico sem palavras cara, de verdade para agradecer tudo isso Para agradecer mesmo de coração E cara, eu estou empolgado para caramba, vou trazer muito projeto novo no canal Muita coisa vai acontecer ainda, muito carro vlog vai vir Muita modificação vai vir ainda no canal A gente vai pegar muitos carros diferentes ainda Para trazer conteúdo para vocês Então cara Logo logo aí vai vir muita novidade aí no canal Então fique ligado rapaziada Fique ligado nos conteúdos que está vindo Isso aí é louco E aí, estamos começando o vídeo Cara, hoje está um dia nublado Choveu para caramba aqui na minha city Domingão trampando Estamos indo para casa Gravar um pouquinho do trânsito Esse é meu dia a dia cara Para quem não conhece e está chegando agora no canal Eu já peço para vocês aí que se inscreva Ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos Vamos bater uma meta de 700 likes nesse vídeo A gente tem 14 mil inscritos cara 700 likes A gente vai conseguir se Deus quiser nos vídeos Compartilhe o máximo que vocês puderem aí E o rumo agora é 20 mil inscritos Estou muito feliz com os 14 mil inscritos Muito feliz de verdade cara Nunca pensei que eu ia conseguir chegar a esse número Já tive altos e baixos no canal Já fui hackeado 3 vezes Já perdi muito vídeo E hoje a gente está com o mesmo canal aí Ralando para conseguir muito mais coisa E a gente vai crescer muito mais ainda rapaziada Pode escrever o que eu estou falando Vou ralar para isso E vai vir muita novidade ainda por aí No canal Se Deus quiser cara Nossa, Deus está abençoando demais a gente aí Nessa trajetória do YouTube Para quem não sabe aí não é fácil Minha vida aí é correria demais Trabalho Domingo, feriado Trabalho em mercado E gravo meus vídeos aí Edito na madrugada Então é muito Muito ralado mesmo Esses 14 mil foi ralado Não foi nada fácil A gente ter chegado a esse número Para muitos que estão chegando agora Acho que foi fácil Não foi Nada é fácil nessa vida Mas a gente tem que correr atrás Das coisas né cara Para conseguir outras E a gente está aí na luta Dia a dia Nos carros Vlog Nos vlog Olha o radarzinho E eu tenho fé cara Que logo logo A gente vai estar batendo Os 15 mil inscritos aí Os 15 mil Os 20 mil Se Deus quiser Em breve rapaziada Nota o que eu estou falando Vai vir muito vídeo pesado ainda na área Demorou? Deixar o Eles vão passar ali mesmo A nave do tio Centra Isso é parque hein Centra dos novos Ih o negócio estrala hein Isso aí mesmo Aqui vamos Não pode desanimar Esse dia eu estava desanimado Pra caramba Vocês podem ver Que essa semana Que passou aí cara Foi a semana Que eu menos postei vídeo No canal Postei acho que 2, 3 vídeos Para quem acompanha O canal desde o começo Vocês sabem Que toda semana Eu estralo Uns 5, 6 vídeos Por semana Todo dia eu postando vídeo Mas a semana Estava muito corrida Cara Estava cansado demais Estava sem assunto Pra falar com vocês Mas Estamos de volta Estamos de volta Aí naquela correria monstra Começando a semana De domingão Começava a ser com dona braba Aí A gente vai pra cima E é rapaziada Essa visão aqui do Polo Também proporcionando Muita coisa Pra quem está Com saudade Do Voyage Aí o Voyage Eu já dei uma sumida Com ele Porque está na oficina Arrumando Mandei arrumar O trambolidor Do câmbio E mandei arrumar O cabo do acelerador Já terminou Já Agora não sei Se está em casa Meu pai Eu ia avisar Minha irmã Pra avisar Meu pai Pra pegar Lá Só que acabei Esquecendo Mas eu acho Que ele deve ter Conversado lá Com meu pai E tal Meu pai Meu pai deve ter ido Buscar Se não for buscar A gente vai agora A noite Lá buscar Ele Vamos ver E é isso aí Rapaziada Só tenho que agradecer A todos aí Que estão se fortalecendo Nos vídeos Sem palavras 14 mil inscritos Cara Você é louco E não para de crescer Toda hora Está caindo inscrito Você é louco Sem palavras Sem palavras Aí muitos me falam Como você conseguiu 14 mil inscritos Fazendo apenas carro vlog Cara Pra quem tem Determinação De quer conseguir Alguma coisa Na vida Quem tem um sonho De alguma coisa Tem que ralar Eu estou ralando Dia a dia Pra crescer o canal Não é fácil Nada é fácil Nessa vida Só que a gente tem que ralar 14 mil inscritos Foi fácil? Não cara Não foi fácil É ralação Atrás de ralação É noites Sem dormir É rolê Que eu deixei de dar Pra estar gravando É o tempo Que eu tinha Pra estar Saindo Pra estar aproveitando Um pouco mais A vida A folga Do trampo Estou lá ralando Atrás dos vídeos Editando vídeo Então nada é fácil Foi fácil Chegar a 14 mil inscritos E continuando sendo Porque eu vou ralar Cada vez mais Porque eu quero Mais e mais Eu vou conseguir Esses números Então Se você tem um sonho Corre atrás Corre atrás Que uma hora Vai chegar E vai chegar Chegando mesmo Tenho fé nisso Acredite mais Em vocês Que tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Pode anotar Isso aí Olha o Up TSI Isso aí anda também Esse daqui tem um painelzinho Vermelho Cara Que da hora Painelzinho vermelho Igual o carro Praba A pizinha é bonito Cara Mas não pagaria O que vale não 60, 70 mil Você é louco Esse dinheiro aí Você compra Você compra uma nave Você anda de jetão 2012 aí Tudo bem Que o carro é da hora O Up Não tô criticando o Up O Up era da hora demais Eu tenho vontade De gravar nenhum Pra ver como que é O bagulho mesmo Mas Pelo valor Cara Eu acho que devia ser Mais barato aí O valor quase do Up Aí você compra um Golf TSI Aqui Só as naves Chama, filho Chuzão já vem dando luz pra nós sair ali, filho Que carro que é? Onix Turbo Ficou bonito esse carro aí, cara Que era lugar 1 ainda Pra tá gravando, esse carro ficou muito top Isso é louco Brabo, hein Bora pra casa, então Já, rapaziada, o combustível subiu pra caramba aí Tá osso, hein Fala pra vocês O negócio tá complicado Tá cada vez subindo mais Tá vez subindo mais, cara O petróleo, ao invés de abaixar aí pra gente Exportação é menos Os cara vende lá nos Estados Unidos Os outros países aí Bem mais barato o combustível E aqui no Brasil, aqui esse absurdo Né? Mas fazer o quê? Muitos falam Muitos reclamam Mas muitos não fazem nada Pra tentar mudar também Não une aquele Brasil inteiro Fala, não A gente não vai pagar Vai ter que diminuir Não junta, é Uns Ajunta Outros não Outros é contra Outros é a favor Do preço que tá Nesse valor que tá Então, né? Fazer o quê? Mas é isso aí, rapaziada Vamos deixando muito like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Notificação Pra receber todos os vídeos novos Compartilha o máximo Que vocês puderem aí Que isso aí fortalece demais A gente nessa caminhada monstra Beleza, rapaziada? Então tamo junto, mano Obrigado por tudo mesmo De coração Que vocês estejam fazendo aí Por mim Sem palavras Tamo junto É nóis E fui, mano Obrigado por tudo I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy But then back to the The sea Obrigado.